Gravando Obrigado Bom Vamos lá, vamos lá, pessoal Obrigado pela presença De todos Como eu já fiz uma breve apresentação Minha aqui, o Caio Bicilva, consultor de soluções Aqui na Servicinal Trabalho Ali atendendo o segmento de Telecoms Provedores de serviço E a ideia Aqui é trazer um pouquinho de experiências A gente Separou esse Evento, esse workshop Em duas fases A primeira fase É uma contextualização Sobre o nosso tema Sobre o CSDM Sobre os estágios Drivados ao valor Então os valores que você consegue Identificar ali Em cada estágio De uma implementação de um CSDM Então Durante a primeira fase Desse workshop A gente vai ter ali Toda essa contextualização Algumas Visões Com relação Ao que está por vir Inclusive O que o Bordin Preparou para a gente Contextos Eu vou explicar aqui Já já Na nossa agenda E na segunda fase A gente vai ter um laboratório E aí Sintam-se à vontade Estão todos Convidados para participar A gente Provisionou um ambiente Para que a gente Possa E todos Navegarem Dentro da Solução Ter a experiência De criar um serviço Lá dentro Do CMDB Ver como que esse serviço Ele vai se interagir Com os outros Módulos da plataforma É um laboratório Onde eu Vou guiá-los A gente tem um documento Guidance Também Para que vocês Possam se apoiar E aí Tem uma Uma surpresa No final A gente já pode Falar aqui Bordin Pode Pode Por mim Já vamos Criando expectativa É Então A surpresa No final É a pessoa Que Primeiro Finalizar O laboratório Junto com a gente Ela vai ganhar Um Ecodot A gente tem o segundo E o terceiro lugar Aqui também Com kits Para 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 Vencedores Tá joia O primeiro lugar É o Ecodot Os outros são Kits Perfeito Obrigado Eu acho que tem Não sei se tem que fazer A parte de Governo Marília Acho que é importante Perfeito Isso Existe uma Uma regra Que em empresas De governo A gente tem Uma limitação Por conta de Compliance Então pessoal Caso o primeiro lugar Seja governo A gente encaminha Um kit Da service Sinal Dentro do valor Que a gente É autorizado A trabalhar Com esse tipo De premiação Tá bom Maravilha Bom Burdim Aqui você vai Me orientando Eu não estou Enxergando aqui As perguntas Vou deixar fechado Para ficar mais fácil De rodar a apresentação Se aparecer alguma coisa Você me avisa Então por favor Tá comigo aqui Deixa comigo aqui Show de bola Bom Primeiro Aqui uma introdução Com relação A agenda Então o nosso Welcome Para todos Sejam todos Bem-vindos Mais uma vez A gente vai falar Um pouco aqui Sobre o contexto Estratégico Do Service Graph Do CMDB Todo o background Ali com relação Ao CSDM A gente vai falar Um pouco Sobre um overview Do que é O CSDM Muitas vezes as pessoas Poxa Mas eu nunca ouvi Isso aqui no mercado O que que Isso é Em cima do CMDB Tem algumas dúvidas Ali que sempre pairam Uma recomendação Que a gente Sempre leva Os nossos clientes Com relação Aos estágios Como que você pode Já tirar valor Em cada estágio Do processo De amadurecimento Ali do CSDM O que a gente chama Do crawl Walk Run And fly Algumas visões De exemplos Como que a plataforma Ela permite Esse relacionamento De todos Seus módulos Com o CSDM E aqui a gente Traz alguns casos De uso Mais tangibilizando Essa visão Vou falar um pouquinho Sobre a parte De dashboards Que a plataforma Traz Relacionados A questões Da fundação Do CMDB Fundação Ali Analisando Aquela jornada Do CSDM E todos Os seus playbooks Depois eu passo A bola Para o Bordin Que vai trazer Aqui uma visão De novas features O que tem De bacana Que a gente Possa Adorar Aqui com vocês A gente fecha Essa primeira parte Com uma visão De next steps E Q&A E aí A gente faz Um break Rapidinho De 15 minutos Voltamos E vamos Diretamente Para o lab Mais uma vez Quem quiser Participar do lab É um lab Que vai ser Super rico Super interativo E também Super simples Não é nada Complexo Nível bem Moderado Tá bom? Alguma dúvida Pessoal Por enquanto? Não Aqui no chat Por enquanto Tudo bem Também Estou vendo Nada Nenhuma mão Levantada Por enquanto Maravilha Bom Vamos lá Primeiro de tudo Vou falar um pouco Aqui sobre o contexto Estratégico E ali Dentro desse contexto Estratégico A ServiceNow Ela trouxe Uma Uma resposta Tá? Para fazer o gerenciamento Desse Que a gente chama Do Next Gen System Of Records Então essa próxima geração De sistemas de registro Muito focada Em como ela projeta Os seus produtos Né? Para trazer Mais valor Né? Para que esses produtos Eles sejam implementados Baseado num Common Service Data Model Que eu já vou Explicar para vocês O que é De uma forma Que eu consiga Atender Todo esse ciclo De vida Digital Dos produtos Né? Passando por Dev Por Office E por Service Tá? É o que a gente Chama do nosso Service Graph Tá? É uma forma Que a ServiceNow Vem aí Engajando De trazer respostas Justamente No sentido De Se integrar A essas ferramentas De gestão De Registro Tá? Para suportar Toda Essa visão Do Service Graph Essa questão De Como Você suportar Essa nova geração De sistemas De registro Né? A ServiceNow Ela criou Um framework Chamado Common Service Data Model Tá? Ele é um framework Para Que ele foi criado Para suportar Os nossos produtos De uma forma Conjunta Né? Quando a gente Fala de uma única Plataforma Isso vocês estão Super acostumados Ao ouvir Né? De uma única Plataforma Com um único Modelo de dados Com integrações Nativas Né? Esse modelo Ele existe Muito Por conta Do nosso Como o Service Data Model Né? A forma Com que a gente Se integra Com o Dev Para fazer o design Para suas aplicações Né? Esses designs Sendo eles Criados Lá no seu ITBM No seu DevOps No seu Agile Tá? A forma Com que você Se integra A sua operação Para fazer A gestão Né? Então Fazer a minha gestão Da minha operação Com os modelos De dados Também Integrados Tá? E a forma Com que você Entrega Os serviços Para o consumo Né? Com o ITSM Ou com o nosso Customer Service Management Então O CSDM Né? O Common Service Data Model Ele é justamente Esse framework É um framework De dados Que ele vai Sustentar Ali A forma Com que os nossos Produtos Eles trabalham Então E quais são Os grandes Objetivos Aqui, né? Justamente Você poder Eliminar Tá? Aqueles debates Sobre qual Seria o melhor Modelo de dados Para se publicar Um relatório Né? Ou para se publicar Uma API Para a publicação De uma API Para que você Consiga Incorporar Ali Conceitos Né? Com relação A conceitos De topologias Físicas Desses dados Né? Dessa infraestrutura Para que você Consiga Justamente Ter essa Facilidade De juntar As informações E fazer com que Essa navegabilidade Entre Dev Ops E Service Ela flua E ela tenha Toda Essa Integração De forma Simples Então A gente Costuma Falar Em quatro Domínios Né? A fundação Dessa base E eu vou Detalhar um pouquinho Mais à frente Para vocês O domínio De design Tá? O domínio Do gerenciamento E o domínio E o domínio Do consumo Muito Em pró Dela A gente Vai Trazer Aqui Um pouco Sobre a Questão De evolução Como que você Olha um pouco Para o CSDM Para que ele te ajude A amadurecer Os seus processos E sua visão Dentro Do CMDB Tudo bem Pessoal? Bom Aqui tudo bem No chat E também Nas mãozinhas Fique à vontade Tá gente Qualquer coisa Maravilha Bom Vamos falar aqui Um pouquinho Do background Do CSDM Né? Então como que Como que isso funciona Né? Então É o CS De Common Service Né? Serviços comuns Então ele é Uma padronização Ali Né? Compartilhada De definições Né? Sobre os nossos Produtos E sobre a nossa Plataforma Né? Que habilita Justamente Essa visão Real Né? Dos serviços Esse relacionamento É Interdependente E o DM Que é o Data Model Né? Que é justamente Esse framework Do CMDB Entre os nossos Produtos E os nossos E a nossa Plataforma Né? Habilitando Justamente A questão De suportar Ali Múltiplas Configurações Múltiplas Estratégicas Estratégias Né? Então Por isso Do Common Service Data Model O Common Service Data Model Ele surgiu Lá na versão Da Kingston Em 2018 Em Q4 De 2018 E até então A ServiceNow Ela vem evoluindo Fortemente Esse framework Né? Justamente Pela Necessidade De que Você consiga Se correlacionar Né? Com toda Essa base De dados Né? E com que Você tenha Essa fluidez De todos Os nossos Produtos Né? O produto De ITBM Se correlacionando Com a base De CMDB O produto De CMDB Se correlacionando Com o produto De RH Com o ITOM E etc Então A ServiceNow Ela vem olhando Forte para isso Trazendo inovações A cada versão Que ela Projeta Para o mercado Bom Vou trazer aqui Alguns Princípios Chaves Com relação Ao CSDE Tá? Uma visão Mais orientada Ao overview A gente Elenca aqui Dez princípios Tá? O primeiro É você poder Simplificar Os conceitos Né? Você conseguir Simplificar A forma Com que você Compartilha Os seus modelos De dados A estrutura Desse modelo De dados Ou seja Aquela visão Dos elementos Dos formulários Da arquitetura Das informações Com o seu restante De modelo De dados Né? O segundo O segundo princípio A gente fala aqui Que ele foi Desenhado Né? Ou Alinhado Justamente Para suportar Toda parte De reportes E bases Analíticas De uma forma Que você Consiga Construir Essa visão Ter Esse framework Dessas informações Dessa arquitetura De informação Né? Projetada Para que você Consiga tirar Os relatórios Que você precisa De forma Analítica O próximo passo É que Essas informações Elas possuam Proporcionar Que essas informações Elas possuam Ali uma visão De relacionamentos Né? Então como eu estava Falando Né? Pô Eu quero ter Ali uma visão De relacionamento Dos meus serviços De negócio Né? Aos Aos meus Aos meus As minhas Aplicações De infraestrutura As minhas Aplicações De 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 serviço Né? E aos meus Itens de configuração Né? Então ter essa Forma de Modelar Os dados O próximo Princípio A gente Fala ali De um modelo De dados Compartilhado E colaborativo Né? Com que todas As pessoas Consigam Consumir Aquela informação De forma Colaborativa Eu não sei Se vocês Já tiveram A experiência De Estar Navegando Lá Em um Determinado De repente Um item De configuração Mas isso Se funciona Esse é um Exemplo Para Olhando para o CMDB Né? Mas a gente Tem isso Em todos os Campos Da plataforma Se de repente Eu estou Lá trabalhando E Eu estou Atualizando Um item De configuração Lá na mão Olha que coisa feia Eu estou falando aqui Mas eu fui lá E atualizei Um item De configuração Na mão Se o Bordinho Ele está acessando Esse mesmo Item De configuração Você consegue Ter a visão Ele consegue Ter a visão De que você Está logado Naquele item De configuração Naquele registro Né? E a partir do momento Que você salvou Ele também consegue Ver o que Que foi modificado Né? Então é você Trazer essa visão De colaboração Né? Você conseguir Prover Esse tipo De 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 colaboração De trabalho Né? Alinhada a esse Modelo de dados A gente vai Para Para a parte De Definições Né? Então como eu tinha Comentado lá Atrás Né? O CSDM Ele é um framework Né? Ele é um framework Que ele utiliza Definições Né? Padronizações Justamente Para Eliminar Ali Algumas Potenciais Confusões De uso Né? Então Vamos dizer Que Quem aí Deve Com certeza Vocês tiveram Experiências Com ferramentas Passadas E Você precisa ir lá E tirar um relatório Né? E aí Quando você Entra lá Para criar Fazer um novo relatório Você entra Num campo Aparece lá Uma biblioteca De labels Que você nem Sabe O que é aquilo Né? Você nem Tem uma visão Das definições Que tem Aquele campo Aí você Se perde Você desiste De fazer aquele relatório Porque ele é muito técnico Né? Então é justamente Você ter ali Um modelo De definição Alinhado a esse framework Que você consiga Tirar essas informações Da forma Que você Que você precisa O próximo princípio A gente começa A falar aqui De um CSDM Com tabelas Out of the box Tá? Então Esse framework De proporcionar Formulários Né? Onde esses Formulários Eles tenham ali Uma proposta De Classificação Vamos lá Uma proposta Com os atributos Necessários Para que você Consiga tratar Aquele determinado Elemento Né? Por exemplo Mais uma vez E aí depois Eu vou trazer Algumas situações Aqui Um Um elemento Um item De configuração Do tipo Business service Né? Um tipo De configuração Um elemento Do tipo De configuração De application Service Né? Cada um Desses elementos Eles têm ali As suas visões Out of the box Né? Que proporciona Justamente Você Trabalhar Com 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 padrão Né? E esse padrão Justamente Ele ser Relevante A forma Da Desse Framework Por fim A gente Indo aqui Mais para o final A adoção Do CSDM Né? Como princípio Toda a parte De governança Desses Dados E um processo Ali para fazer Essa governança De dados E você Poder ter Tudo isso De forma Documentada Né? Então Eu quero Ter uma visão Ali É Clara Né? E um real Entendimento Sobre como Esses módulos Eles foram Criados Quais são Os atributos Que foram Utilizados Quais são Os valores Que foram Impactados Dentro De um Entendimento De um Determinado Produto Por exemplo Então São Elementos Chaves Aqui Que a gente Chave Que a gente Trouxe Para Para essa Visão Bom Então O que Que é Um CSDM Né? E o que Não é Um CSDM Tá? Isso é Importante A gente Saber Né? Então O CSDM Ele Ele É um Framework De Padronizações Né? E definições Ele Leva Melhores Práticas Para você Poder Modelar O seu CMDB Né? E o seu Data Management Ele Traz Uma Forma Out of The Box Para que você Consiga Relacionar As informações E tabelas Do seu CMDB Tá? Alinhada A todos Os produtos Que consomem O CMDB Tá? Ele É um Guidance Tá? Do que A gente Fala Ele é um Guidance Do service Da modelação De serviços Então Ele te dá Um caminho De como Que você Vai Modelar Um serviço Seja ele Até mesmo Um catálogo De serviço Ou um serviço Que você Vai publicar É Um serviço Não Discoverable Né? Que a gente Costuma Tomar E uma Recomendação De mapeamento Tá? E o que Que não é O CSDM? Né? O CSDM Ele não é um processo Né? Ele não é uma Implementação Ali É Guiada Pro HSM Pro ITBM Pros outros Produtos Ele não É um set De relatórios Ele não É um código Que é instalado Ele não É uma SKU E ele Também não É um fix Automatizado Ali pra Implementações Então Mais pra esclarecer Bom Vou tomar uma água Aqui Bordemir Me avisa aí Se tiver alguma dúvida Se quiser complementar Também com alguma coisa E tá Tudo Sob controle Todo mundo Bem Pessoal Se tiver Dúvida Fiquem à vontade Lembrando que Esse workshop É nosso A ideia É que Tem esse Compartilhamento De experiências Também Em alguns momentos Vocês vão ver Algumas Perguntas Nós vamos pedir Umas respostas No chat Pra justamente Estimular Uma Interação Com vocês E também Pra poder Ter o entendimento De onde Vocês estão Em cada ponto De uma Implementação De um De um CMDB Saudável Ótimo Obrigado Bom Vamos Aterrissar um pouquinho Aqui na visão Então Como eu comentei Lá atrás Esse framework Do CSDM Ele traz ali Uma visão De quatro domínios O domínio Do design O domínio Do manager E aqui A gente começa A já falar De serviços técnicos E o domínio Do consumo Então O que que você Está ofertando Dentro desse Do CSDM Pra que as áreas Consumam Essas informações Bom Então Olhando lá Pro design Então É como que você Planeja Seus produtos Digitais Como que você Faz com que isso Seja entregue De uma forma Digital Então Você está Visualizando Você está Já projetando A entrega De um Produto Digital Planejando Quando a gente Fala de você Poder gerenciar Os seus serviços Técnicos Aqui a gente Está falando Como que você Faz o deploy De instâncias De produtos Digitais Como que você Relaciona Os seus produtos Digitais Aos itens Descobertos Aos componentes Que foram Descobertos Dentro da sua Infraestrutura Dentro dos seus Serviços E como que você Adiciona A esses Serviços Técnicos Uma visão De relacionamento Com Uma visão De relacionamento Aos serviços E os Deploys Suportados Ali Alinhados A documentações E quando a gente Olha para Para o domínio De consumo Para o domínio De consumo A gente Está falando Basicamente De como que você Vai entregar Essas dependências Como que negócio Ela vai utilizar Essas dependências Para fazer lá O deploy Dos seus produtos Digitais Então quando A gente olha Para essa visão A gente está Olhando Em domínios Do design Do gerenciar E do consumo Justamente Para se Para entregar Ali A correlação De toda Essa Esse framework Dentro De uma visão Com os relacionamentos Em todos Os nossos produtos E por fim A gente tem o domínio Do foundation Que é justamente Você trazer Ali uma referência Crítica de dados Com cenários De fundação Olhando Para a implementação Do produto Service Now Então falar Eu já sei O que eu preciso Para poder Pensar Nos meus Serviços Pensar No design Dos meus Produtos Digitais Como que eu vou Relacionar Os meus Produtos digitais A minha Infraestrutura Aos meus Serviços Técnicos E como que eu vou Ofertar isso Para as áreas De consumo Então é um pouco Dessa Norte Que o CSDM Ele traz Em cima Desses quatro Níveis De domínio Tá Bom E aqui Eu ilustro um pouquinho Uma visão Justamente Desses domínios Né Então quando a gente Olha lá de novo Né No domínio De design Né Eu estou falando Exatamente Do que? De uma capacidade De negócio De uma aplicação De negócio E de uma Informação De um objeto De negócio Que se relaciona Com os meus Com os meus Serviços técnicos Gerenciados Né Que eu considero Tá Um application Service Né Que dentro Desse application Service Eu tenho lá Uma aplicação Um servidor Um IoT Ou um elemento De rede Por outro lado Eu tenho Os meus Consumidores De tecnologia Consumindo Essa visão Né Dentro de um Catálogo De serviço Esse catálogo De serviço Sendo Consumido Pelo Service Offering Né Pela Uma oferta De serviço E por fim Aqui eu tenho Um Serviço Técnico Né E aqui vários Owners Desses serviços Na outra Visão A gente tem Aqui as áreas Consumindo Né Então O meu Minha área De negócio Né Consumindo Ali O meu domínio De consumo Né Ou seja Consumindo Uma request Um catálogo De request Esse catálogo De request Se relacionando A um serviço De negócio Uma oferta De serviço De negócio Né Essa oferta De serviço De negócio Se relacionando A um Serviço Técnico Né Que no caso Aqui é uma Aplicação De serviço E ela também Se relacionando A um business Service Que tem Uma visão De serviço De portfólio Tá Então aqui É um pouco Da 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 visão De como Que a gente Traz Essa Esse interrelacionamento Entre as aplicações Da Obi Tem uma pergunta Aqui da Mariana No chat Ela tá pedindo Um exemplo Real De Application Service Business Service Se você Pode Eu tenho Eu tenho Um exemplo Real Eu vou passar Um pouco mais Pra frente Tá Mariana É Onde eu detalho Ali a visão Por exemplo De um serviço Que tá sendo Consumido Lá no CSDM E ali eu te mostro Uma visão Desses relacionamentos Tá Já já a gente Vai chegar lá Tá Aproveitando aqui O Rafael Da BR Tá perguntando De Não ter visto No início Mas temos Mudanças Para a Roma Rafa Temos E aí Nós vamos abordar As mudanças Para a Roma No Principalmente No SNEC Né Nós vamos Ter alguns Vídeos Gravados Nós vamos Falar isso Um pouquinho Mais pra frente Na No decorrer Do próximo Mês Tá Aqui nós Estamos Setado Com até O que é Na Quebec Mais uma Pergunta Do Vou aproveitar Essa Bacana Pessoal Bacana Interação O Edson Do Itaú Tá perguntando O que é o CMDB Group Posso Posso Falar aqui Pode Pode Por favor Tá bom Ele Eu tenho aqui Justamente A A explanação Dele Tá Rafael Ele faz Parte Do que a gente Chama de Fundação Do 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 CMDB Tá Então Ele é uma Coleção De itens De configuração Focadas ali No resultado De Pesquisas De queries Onde eu posso Colocar parâmetros Em queries Ou parâmetros Manuais Basicamente É a possibilidade Que eu tenho Ali De Fazer Essas Query builders Dentro do Meu CMDB Com os atributos Orientados A 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 Perfeito Não tem Mais Nenhuma Agora A Marília Reforçou Aqui No chat Só que O Snug Dia 26 De Agosto Pessoal Reserva Agenda Né E Podemos Seguir E Conforme Vão Tendo Interações Eu vou Nós vamos Batendo Esse papo Aqui Valeu Gente Bom E como Que todo Esse Framework Ele se Relaciona Lá Com CMDB Acho Que talvez Tenha Que a gente Fique muito Ali Na expectativa De ter Essa Visão Quando a gente Olha ali Para o modelo Conceitual Dos Business Capabilities Dos meus Business Applications Dos meus Information Objects Serviços De Tecnologia O meu Technical Service Offering Os meus Application Service Todo Todo Esse Conjunto Que a gente Tem De Domínios Dentro Do CSDM Ele Se Relaciona Com O meu Modelo Físico Do CMDB Então Lá Por exemplo Eu tenho Os meus Application Services Se relacionando Com os meus Qual a minha Tabela de CMDB CI Service Alto Levando Aqui Informações Para o Meu Service Mapping De CMDB CI Service Discovery Todo Todo Meu Query Base Ou Até Meus Tag Base Por Outro Lado Eu tenho Aqui Vamos Pegar Um Outro Exemplo O Relacionamento Do Meu Domínio De Serviços De Tecnologia Gestão De Serviços De Tecnologia Que É Um Application Se Relacionando Com A Tabela De CMDB CI Appl Ou Sumo Que É O Business Service Meu Business Service Ele Se Relacionando Com Meu Service Classification Lá Na Tabela De CMDB CI Service De Novo Lembrando Sempre Da Visão Do Framework O CSDM O Framework Orientado A Esses Meus Quatro Domínios Para Suportar Todos Os Nossos Produtos E Por Outro Lado Aqui Eu Tenho Uma Visão De Relacionamentos Quem Prover Relacionamento Para Quem Eu Acho Que Quem Já Teve Experiência De Criar Relacionamentos Dentro Do CMDB Tentar Criar Uma Visão Alinhada A Serviço Manualmente Sempre Se Pergunta Quem Que Vem Primeiro Um Business Capability Ou Business Application Business Application Information Object Então O O CSDM Ele Também Traz Esse Framework De Visão De Relacionamento Quais São Os Domínios Dependentes Quais São Os Domínios Que Suportam E Se Relacionam Com Os Outros Domínios Bom Aqui Eu Vou Só Fazer Uma Pausa Para Uma Pergunta E Eu Espero Resposta De Vocês Tanto Pelo Chat O Rafa Me A Monitorar Pode Mandar No Chat Também O Que Vocês Enxergam Como O Item De Configuração Mais Associado Aos Seus Incidentes Dentro Da Sua Operação Qual Que É O Item De Configuração Mais Comum Relacionado Ali Aos Seus Incidentes O O Serviço Tem Duas Perguntas Para Cima Aqui Da GCL E Do Leo Eu Estou Guardando Elas Podem Respondendo Depois Eu Já Volto Tá Tá Saindo Serviço Programas Oferta De Serviços Serviços Geralmente Quando Você Tem O Incidente O Item De Configuração Mais Comum Relacionado A Ele São Serviços Eu Diria Aplicações Também Né Aplicações Desktop Da Via Aqui Da OHG Se for Via Event Management É o ativo Perfeito Também É super Comum A gente Vê ali Event Management Mandando Para Caixa Serviços Bom O que eu Vi Aqui por Cima Rafa A grande Maioria Foi Serviços Você Falou Aplicação Bom E a Resposta Que a Gente Tem Aqui Mapeado O que a gente mais Capturou Dentro Dos Workshops Que foram Feitos Foi a Visão De Incidentes Relacionados A Aplicações Onde O cara Vai lá E fala A minha Aplicação De Sei lá É Minha Aplicação De Meu Meet Server Ele Tá Fora Minha Aplicação De É Sei lá Um SharePoint Ele tá Fora É Mais nessa Visão Que a gente Costuma Capturar Aqui também Mas eu Concordo Já Trabalhei Em Operação Já Passei Por Situações Onde A Maioria Dos Incidentes Que eu Capturava Lá Eram Relacionados Usar Itens De Configuração Por Exemplo O Nome De Servidor Ou Até Mesmo Dependendo Da Maturidade A Serviços Eu tenho Duas Perguntas Aqui A primeira Do Leonardo Da Globo Na Visão De Relacionamentos É Possível Afirmar Que Alguma Classe É Geradora Dos Demais Relacionamentos Se Sim Qual Classe Deixa Eu Pensar Na 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 Visão Do Relacionamentos Se Quiser Voltar Ao Slide Anterior Ah Boa É Verdade Esqueci Só De Falar Desse Ponto Ali Na Na Parte Direita Onde A 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 C O A 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 gente acaba aqui falando mais do domínio ali, do domínio, por exemplo, do design se relacionando, provendo informações para um business application, mas não necessariamente essa visão do relacionamento, sabe? Eu concordo também, eu não vejo também uma classe única que vai fazer nessa geradora, é mais um relacionamento mesmo. Beleza, obrigado. Talvez aqui na visão física sim, tá? Quem? Desculpa, eu não vi quem. O Leonardo, é o Leo da Globo. Talvez aqui nessa visão de físico, do modelo físico, tá? Acho que a gente consegue ter isso mais claro, tá? Tá bom, obrigado. Imagina. A GCL da Vale também está aqui perguntando qual o modelo mais aderente, acho que ainda vale nesse slide anterior, né? Qual o modelo mais aderente à proposta do CSTM? Representar os serviços técnicos como CMDB CI Service, com Service Classification igual a Technical Service, ou representar os serviços técnicos como CMDB CI Technical Service? Boa, mas é uma boa, excelente pergunta, né? Boa pergunta. E é uma dúvida que a gente sempre identifica por aí, né? Eu vou até pular para esse chat, depois eu retorno, porque ele responde justamente essa visão, tá? Então, o que que, no conceito do CSDM, né? Qual que é a definição que a gente enxerga aqui como serviços, né? A gente vê ali três tipos diferentes de classificação de serviço, né? O primeiro seria uma aplicação de serviço, né? Onde essa aplicação de serviço, ele é um service type, né? Que ele representa ali uma aplicação stack, né? Então, a gente está falando aqui, basicamente, de um item de configuração operacional, né? O item de configuração que ele foi relacionado lá a um incidente é um problema. Por exemplo, lá uma aplicação de MIDI server, né? Então, a gente tem um serviço de aplicação de MIDI server que ele parou para alguma coisa, né? Então, esse é o primeiro conceito de um serviço. Quando a gente fala de um business service, né? Que é também, né? Um service type, ele é utilizado para a publicação de serviços de usuário, né? Basicamente, a gente está falando aqui do quê, né? Um último nível desse serviço, né? É o que a gente considera aqui, né? Que é um IC operacional, né? Só que do tipo serviço. Aquele IC, como que eu posso dizer aqui? Ele é o IC utilizado ali para você fazer o seu mapeamento das suas aplicações com o seu serviço. E, por fim, você tem ali o que a gente considera o technical service, né? Que ele também é um service type, né? E ele é publicado ali tipicamente, né? Para relacionamentos dos seus negócios ou os seus application service, né? Basicamente, utilizado ali também para prover o foco de qual que é a tecnologia, qual que é o serviço de tecnologia utilizado ali para consumo daquele negócio, né? Então, a gente vê três camadas de serviço. Application service, business service, technical service. E no direto à sua pergunta, né? Então, a camada mais alta que a gente tem é sempre o business service, né? É aquele carinha que você vai ter lá, poxa, é o meu... Como que eu posso dizer aqui? É o meu serviço de negócio, se eu fosse um banco, né? O meu serviço de negócio de pagamento, por exemplo. Embaixo daquele meu serviço de negócio de pagamento, eu tenho o meu relacionamento aos application services que se relaciona aos meus serviços técnicos. Foi claro ou acho que... A minha dúvida é porque o CMDB-SA e service, ele tem a opção do service classification igual a technical service. Então, eu não sei qual que é o modelo mais recente proposto. Se concentra tudo em CMDB-SA e service e diferencia o service classification, o que é business, o que é técnico, ou não, representa na outra classe, que é o CMDB-SA e service technical. Não, não. Ele entra tudo no CMDB-SA e service, tá? Ele entra sempre aqui. Então, para o serviço técnico, a proposta mais recente seria concentrar no CMDB-SA e service e diferenciar pelo service classification. Perfeito, perfeito. Tá bom, entendi. Perfeito, é certo. Esse aí, na verdade, é o out of the box aí do CMDB, né? Isso, exatamente, exatamente. E aí eu aproveito até a dúvida para trazer um pouquinho sobre a visão da aplicação, né? Porque a gente também tem ali três modelos de aplicação dentro do CMDB, né? A gente tem a aplicação em si, né? Que é aquele programa, aquele modo, né? A gente tem o business application, que ele representa todos os softwares envolvidos, inclusive software, infraestrutura, ambientes, dev, test, prove, configurados lá para você prover uma funcionalidade de um negócio. E você tem também o application services, né? Que ele é aquele carinha lógico ali representando o deploy daquela aplicação. Então, também traz essa visão. Tudo jóia? Por enquanto aqui no chat tudo bem? Nenhuma mão levantada? Pessoal, fiquem à vontade. Também se quando a gente está respondendo, se não foi exatamente o caminho, por favor, fiquem à vontade de participar, tá? Bom, e como que a gente, quando a gente fala bastante aqui, eu falei lá atrás, né? Do crawl, walk, run, and flyer, né? O que que isso representa dentro da jornada do CSDM, né? Do CSDM lá na nossa plataforma, né? O Sérgio Nacional. Eles são os estágios, né? Que você pode ir amadurecendo, né? Pra conseguir tirar valor do CMDB, justamente, e do próprio CSDM na plataforma, tá? Então, o primeiro estágio, focado lá na fundação, né? Você poder fazer o design das suas, o design dos seus serviços, pensando na forma que você vai consumir esses serviços com relatórios, ou com data score, né? Então, você fazer ali toda a fundação, a estrutura de dados, né? Que você vai consumir, né? Dentro do CSDM. Próximo passo é o que a gente chama do crawl, né? É você começar a fazer o relacionamento dos seus business applications, né? Com seus application services e com toda aquele, a infraestrutura descoberta, né? Por exemplo, lá via discovery. Assim, você já começa a ter um benefício, primeiro, né? de conseguir gerar relatórios, né? Ou até mesmo consumir painéis ali, dashboards, para visualizar a saúde das informações da sua base, né? De configuração. E no próximo estágio do crawl, você já consegue, daquela informação, você já consegue fazer um mapeamento com aplicações. quando a gente evolui um pouco para o que a gente chama do walk, né? Você já teve a fundação configurada, você já passou pela fase do crawl, você já tem o relacionamento ali da sua infraestrutura, né? Descoberta, né? De pares com os seus, com as suas aplicações de negócio. Agora você começa a trabalhar, tá? O relacionamento dessa informação com as suas ofertas de serviço técnico, né? Então, eu tenho agora meu business application, esse business application, ele faz parte de uma oferta de serviço. Tá? Então, evoluir ali para criar essa árvore de amadurecer ali a minha árvore de oferta de serviço, né? Depois a gente vai para o passo do run, né? Então, você começa a trabalhar justamente a visão de oferta de serviços de negócio, né? Alinhada aos serviços de negócio e alinhada a portfólios de serviço. Então, você entrega tanto para as áreas de consumo, tanto para as áreas de gestão, pensando lá de novo na operação, né? Poxa, a operação consegue enxergar lá que um determinado serviço de negócio, ele está sendo afetado por conta de um evento crítico, né? Que se relacionou à infraestrutura, né? Que se relacionou àquele serviço de negócio. E, por fim, a gente vai lá numa visão de fly, né? Numa orientada ao fly, onde você começa a levar para aquele meu serviço de negócio as capacidades dos meus negócios, né? Incluindo os meus relacionamentos com os meus catálogos de serviço. Por que eu não posso ter lá no CSM, por exemplo, né? Um catálogo de serviço onde o meu cliente, ele vai entrar e ele vai solicitar um serviço, um item de catálogo que eu tenho uma informação de qual que é o serviço e qual que é a oferta de serviço e qual que são, qual é a infraestrutura que sustenta aquele meu item de catálogo, por exemplo, tá? Então, são ciclos de estágios, né? aplicados ao CSDM que te permite, né? A você ir observando o valor, né? E retirando o valor de cada uma dessas fases. Alguma dúvida, Rafa? Não, por enquanto não. Teve uma pergunta do Erasmo sobre metodologia, para mim, e o nível de maturidade em cada estágio. Aí eu respondi para todos aqui que sim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos um dashboard, temos um pouquinho mais para frente. inclusive eu vou mostrar para vocês essa parte. Deixa de bola, deixa de bola. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de use case, né? E ali a gente começa também a aterrissar um pouquinho disso na visão, na prática, tá? Antes de falar de use case, eu quero fazer uma pergunta aí para o pessoal. E eu queria saber, na opinião de vocês, qual informação, né, de dados que não é descoberta? O que vocês consideram ali o que não seja um dado discoverable, né? Ou seja, que seja descoberto por uma ferramenta de discover, por exemplo. Tá respondendo aqui no chat. Tá respondendo aqui no chat. Parts business, dons DC, owner, grupos, business service, requisitos não funcionais. Show. O karma de toda a TI, o dono do ativo. Terceiro mesmo. Ah, não faz o que eu faço. Alguns relacionamentos, informações dos ICs. Show. Não tem muito do certo ou errado ali, né? O que a gente fala do dados não configuráveis, né? Ou seja, muitas vezes, o dono do IC, ele é um dado não configurável. Vamos pensar lá. Requisitos não funcionais também, de repente, pode ser um dado não configurável. O owner, o dono do IC, que o pessoal muito falou aqui. Show. Alguns relacionamentos que não são relacionamentos lógicos também, né? Tudo aquilo que você não tem de onde extrair as informações. O owner, em alguns momentos, ele pode ser, né? Porque às vezes você tem isso discriminado em algum ponto, em outros não. Então, ele também, ele transita muito entre esses dois mundos, né? Show de bola. Bom, algumas tecnologias ainda não atendidas, né? Pela ServiceNow, o Edson colocou. Isso é importante, né? Nem tudo é possível fazer discovery out of the box, mas o bacana é a... Como é que eu posso dizer assim também, Edson? Algumas flexibilidades da gente tentar e buscar essas informações em outros pontos, né? Então, eu acho que cada vez mais se torna, os dados se tornam manipuláveis, tá? Mas é importante o ponto, né? Bom, e aqui a gente começa a trazer um pouco de uma visão de use case, né? Como que a gente vê ali o CSDM na prática, né? Se relacionando aos formulários dentro da plataforma ServiceNow, dentro dos produtos do ServiceNow, né? Então, eu não sei como que está a projeção para vocês, se vocês conseguem enxergar essa minha telinha aqui do meio, tá? Mas basicamente a gente está falando aqui de um registro de incidente, né? Então, você tem ali o formulário de um incidente com os atributos de um incidente, né? E onde você tem aqui, ó, um, dois e três, que é o Services, né? ServiceOffering e ConfigurationItem, né? São informações providas lá pelo meu CMDB, né? Baseado nas melhores práticas lá do meu framework de CSDM, né? Então, a gente tem lá o ApplicationServices, que é esse meu primeiro campo, tá? O meu segundo campo, que é o meu ServiceOffering, que é composto pela minha aplicação, pelo meu server, pelo IoT ou pelo meu NetworkGear. E o terceiro, que é o item de configuração, né? Que é o meu, que a gente costuma dizer aqui de Dynamic CI Group, né? Rolando um pouquinho mais para baixo, lá na visão do item de configuração, você também tem os relacionamentos, né? Então, relacionamento com serviço suportado, relacionamento dos itens dos itens de configuração suportado e dos serviços e das aplicações, tá? Então, esse framework do Manage Serviços Técnicos, né? A gente ilustra aqui nessa visão do formulário de incidente, por exemplo. Uma outra visão que a gente pode falar, tá? é uma visão, por exemplo, do CSM consumindo esses serviços, né? Então, você projetar lá no CSM uma visão de relacionamento. E aqui, acho que fica mais claro no meu próximo chat. Tem duas perguntas que eu acho que você vai acabar respondendo aqui também. Do Léo, né? Ele pergunta se, de alguma forma, o módulo de TBM consegue prover informações de serviços para o CSDM? Pergunta de curioso, não conheço o ITBM. Ele vai numa mão dupla, tá, Léo? Você tem o CMDB sendo essa única base de dados provendo informações para o módulo de ITBM, tá? E você, em determinado momento, você tem o ITBM também provendo informações para o CMDB. por exemplo, numa situação onde você vai fazer um deploy de uma release, por exemplo, né? Então, aquela informação daquele deploy, ele vai levar essa informação para dentro do CMDB. E ali que está todo esse conjunto do CSDM, né? Para facilitar essa transição dessas informações de um módulo para o outro. Eu costumo dizer, né? Algumas pessoas já me viram apresentando também, quando eu falo desse único modelo de dados da Service Sinal, né? Apesar do framework do CSDM estar balizando o CMDB, a facilidade que eu tenho de pegar o dado de qualquer módulo e extrair em outra informação, ela é muito grande. Então, isso é o que, aí já até, né? Fazendo uma parte um pouco, até do que eu falo na minha pré-venda, para quem já viu, né? Um grande diferencial da Service Sinal, eu não tenho que ter integrações com sistemas internos, então eu posso pegar um dado que está lá no meu TBM da minha demanda e já entrar ele como uma, provendo essas informações para os meus serviços. E a Mariana, né? No caso do incidente que você estava falando ali atrás, no caso de, peraí, me perdi aqui, nesse caso estamos falando de um incidente aberto por uma área técnica e não um cliente. Ali o exemplo do incidente, correto? Isso, exatamente. Exatamente. Aqui a gente está falando de um incidente aberto para uma área técnica, tá? O outro exemplo que eu trouxe, aí acho que vai mais na linha do cliente, né? Que é uma situação, um exemplo do CSM, né? Utilizando esse framework do CSDM, né? Então a gente está falando aqui, basicamente, né? de um serviço, né? Que é ofertado, né? É um serviço ofertado pela Acme, um serviço de credit checks. Esse serviço de credit check, né? Ele está lá no meu service model, né? Esse serviço, ele tem como, ele tem como, ele se relaciona, né? Perdão, aqui o meu credit check. Aproveitando, só, Caiobi, explica só para o pessoal rapidinho o que é o CSM. Eu acho que é uma pergunta importante. O Herásio perguntou aqui, mas pode ser uma dúvida de bastante pessoas que não têm o conhecimento de todos os produtos do portfólio. Ótimo. E até puxando um pouquinho da pergunta anterior, né? O incidente, a dúvida do incidente, né? Então aqui é uma visão do incidente lá dentro do meu ITSM, né? Que é o nosso IT Service Management. E o CSM é o nosso módulo de relacionamento com o cliente. É o Customer Service Management. É onde você faz ali toda essa interação de relacionamento com o cliente de vocês. Então, é um cliente que entra lá no portal, ele solicita um pedido de uma segunda via de fatura, ou ele pode entrar lá e pedir uma segunda, um upgrade do link de internet dele. É o BIC uma vez já é cliente desse provedor de serviço consumindo os serviços, tá? Isso pode ser, por exemplo, B2B ou B2C. Como se fosse um módulo de user experience. não necessariamente. Ele tem um trabalho de user experience, quando você pensa ali, Erasmo, na forma que você pode modular o CSM para entregar uma experiência para o seu usuário, então você pode configurar ali um portal de serviços para o seu usuário a cara de vocês de uma forma que você saiba que é a melhor forma de consumo do seu cliente, né? E ali ele pode entrar e fazer uma pesquisa de uma base de conhecimento, ele pode ir lá e consumir um catálogo de serviço, ou ele pode ir lá e interagir com o chatbot, tá? Então o CSM ele está muito nessa camada, tá? De relacionamento com o cliente. Acho que é nessa linha, né, Bordin? Isso. Também não. Era só para não deixar. deixar também aberto aqui, mas é isso mesmo, também entendo a mesma coisa. Tá. Bom, e aqui, só mais ilustrando aqui o relacionamento, né, do CSM, do Customer Service Management, consumindo ali, né, os serviços, né, orientados ao CSDM, né? Então eu tenho lá um serviço que é o Credit Check, né? Esse serviço, ele tem um Service Offering, né? Ou seja, ele se relaciona a uma visão de oferta de serviço, né? Onde eu tenho aqui três tipos de oferta de serviço, Platinum, Gold, Silver, tá? Essa oferta de serviço, ela se relaciona de uma forma de dependência, né? Então eu tenho uma dependência daqui para cima, né? Com um Application Services, e esse Application Service se relaciona com, por exemplo, um servidor, tá? Então quando a gente pensa lá naquela visão de árvore de serviço do CMDB, né, onde a gente tem a camada mais alta lá que é o serviço, depois eu tenho o Service Offering, né? Depois eu tenho o Application Service, depois eu tenho lá os servidores, a infraestrutura, né? Então a gente tá falando basicamente do quê, né? A gente tá falando de novo aqui na visão dos domínios, né? A gente tá falando do domínio de gestão, né? Que é o Technical Services, né? Aqui a gente fala do domínio de... o domínio de relacionamento do serviço, né? Que é esse carinha aqui de design, perdão, o domínio de design, né? E por fim a gente fala do domínio que é esse carinha aqui do lado, né? Aqui fica mais fácil, que é o Business Consumer, né? Que é o serviço de negócio que é consumir, tá? Então o Credit Check ele seria esse carinha aqui. Joia? Bom, lembrando que esse framework ele é utilizado, né? Pra facilitar, né? E quando a gente olha lá na questão da fundação, né? Pra facilitar a visão, né? olhando lá pra relatórios e painéis, né? Então a Service Sinal ela tem na sua store, tá? Ela tem plugins disponíveis na store onde você pode consumir lá painéis e dashboards, né? Justamente pra você fazer uma avaliação de saúde ali de todo o seu step-by-step ali de foundation, crawl, walk, run e fly, né? E toda essa visão de saúde do CSDM, né? Dos indicadores onde você pode entrar lá e fazer o download. E a Service Sinal também tem na store dela, tá? O plugin CMDB e CSDM Data Foundation Dashboards, né? Onde você pode ter lá um conjunto de painéis que te tragam ali insights relacionados à saúde do seu CMDB, a saúde dos indicadores de relacionamento, normalização, etc. Relacionamentos de pais e filhos, etc. Tem uma pergunta aqui do Davi, né? Que precisa de licença específica ou quem tem iTunes ou ITSM pode instalar? Vamos lá. O CMDB da Vip, o CMDB ele é um módulo nativo da plataforma, tá? Então, uma vez que você tenha direito de uso da plataforma, você já tem acesso ao CMDB, tá? A solução que vai alimentar e vai te facilitar ali a forma de gestão do CMDB com esses dados automatizados, descobertos automaticamente, né? Aí a gente começa a falar do iTunes Visibility, tá? Então, ela que vai alimentar ali automaticamente o CMDB. Eu acho que é nessa linha que você queria saber, né? Bom, acho que sim. Ele mandou um obrigado aqui. Beleza, Davi. Bom, pessoal, agora eu vou passar a bola aqui pro Bordinho e o Bordinho vai falar um pouco sobre as features suportadas lá dentro do CSDN. Bordinho, vou parar de compartilhar minha tela aqui pra você compartilhar aí, tá bom? Já tô pegando a tela aqui. Peraí que eu perdi. O Caio B e Bordinho, vocês vão dar mais exemplos práticos? Tipo o que você deu agora, Caio B? A gente vai construir isso na palestra lá no laboratório. No laboratório. Ah, ótimo. Tá bom? Tá bom. Até teve um exemplo prático que a Mônica, ela tava conversando com a Mônica aqui, ela colocou, né, uma situação bem interessante da pergunta, né? De um application service ser um serviço financeiro de uma fintech, o business service ser um PIX, e um technical service ser a transferência efetivamente. então eu achei legal tô compartilhando esse aqui, não vou levar o mérito, foi a Mônica que me mandou aqui no chat, e esse é um bom exemplo também de relacionamento entre as classes ali. Bom. Eu vou, deixa eu só pegar aqui que eu joguei todo mundo pra baixo, compartilhar tela, só confirma pra mim, Caio B, se você tá vendo a minha tela? Tô, tô vendo sim. A tela certa, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre algumas, algumas features, né, novidades que vêm desde a Paris e a Quebec, que estão suportando a parte do CSDM. Então, né, pra começar aqui, a gente tem uma aplicação, um navigator pra fazer, que faz parte da aplicação de CSDM, então eu posso ter dentro desse navigator alguns menus e wizards que vão me ajudar a criar os meus application services com as minhas, com as variáveis e com os campos que eu preciso, já vão trazer, né, num primeiro momento as relações mais comumente utilizadas pra que eu possa selecionar em adicional a isso, depois eu posso ir por outros mecanismos pelos próprios CMDB, adicionar novas relações, mas aqui eu já tenho de uma maneira simplificada as principais relacionamentos, qual é o método, né, eu vou mostrar também alguma coisinha aqui na prática, antes até de a gente ir pro lab, mas qual é o método de como esse serviço tá sendo populado e aqui eu tenho duas partes, né, se eu tenho a parte do iTunes Visibility, o iTunes Visibility é o módulo onde eu tenho as ferramentas e os mecanismos da service sinal fazendo o discovery do meu parque, do meu ambiente horizontalmente, então ele entendendo cada um dos meus dispositivos e o service map, onde de uma maneira top-down através de um entry point, eu consigo entender como esses equipamentos que eu fiz o discovery se relacionam pra prover uma aplicação ou eu tenho a parte manual, a parte de grupos que eu posso criar os meus serviços como já de uma maneira tradicional, então dentro desse wizard eu já tenho o meu método de como que eu vou popular, antes disso ir pro CMDB, né, tudo dentro do application, eu posso visualizar como que eu tô criando e se ele tá correto pra daí sim eu submeter, eu tenho alguns dashboards, esse dashboard que eu vou mostrar na prática porque eu achei bastante interessante também, eu vou mostrar aqui na minha instância, eu tenho alguns detalhes de application report, eu posso entender o que que tá, quais são os componentes que estão compondo, né, os componentes que estão no meu serviço, como eles fazem parte de quem que tá sobrando, vamos dizer assim, dentro da, da, do meu CMDB, eu consigo definir os meus grupos de uma forma dinâmica, então, seja grupos fixos ou baseado em queries e padrões do que eu quero buscar, classes, um determinado nome, um determinado tipo, um determinado ambiente que eu vou definindo os meus grupos de atendimento, por exemplo, Linux Server, Windows, Storage, WebLogic, eu quero que isso já saia, sempre que eu tiver uma, um, um WebLogic for identificado na minha rede, eu já quero que isso aqui crie um grupo e que esse grupo possa ir para um atendimento específico, nós vamos ver até inclusive no Lab alguma coisa assim e, e o que que é legal também no Lab dando um spoiler, né, que eu vi, vocês vão ganhar, né, dentro, tem os, tem os Gifts que são alguns scripts que vão ajudá-los no dia a dia a fazer esse gerenciamento, tá, a parte de, isso aqui é uma novidade da Quebec, que é o Life Cycle Migration, então eu tenho agora, é, Life Cycles padronizados e uma interface exclusiva para eu fazer essa migração e garantir que eu estou dentro do, do que foi, né, definido, então eu tenho o meu, eu vou mostrar isso também na prática aqui, um, cadê aqui, Legacy Field Name, um campo antigo e agora eu tenho isso aqui de uma forma padronizada, nova, do que que ele é, ele está Retired, ele está em manutenção, ele está ativo, eu tenho uma parte de Dashboards e Data Foundation, aqui, se eu não me engano, foi uma pergunta do Erasmo, que, né, se eu tenho uma metodologia para entender onde é que eu estou em cada um dos estágios, o Dashboard e Data Foundation vem justamente para, é, é, facilitar e evidenciar isso, então vamos lá, né, eu acho que é legal aqui, deixa eu só, antes de falar desse slide em si, deixa eu só achar, tem a minha tela lateral aqui, como é que eu fui parar aqui, eu não sei, o primeiro, né, eu queria mostrar para vocês aqui, a parte do application, então, se eu digitar CSDM, eu tenho uma application, aqui eu cliquei, por exemplo, em Lifecycle Mapping, eu tenho todo o mapeamento dos meus campos que eu tinha legado e o que que ele vira dentro desse novo controle, eu tenho meus wizards, por exemplo, eu quero criar um application services, né, algumas, eu ver o meu dashboard, eu tenho toda essa informação aqui, tá, que é um application service para fazer o gerenciamento de um technical service, tá aqui dentro também, então, tá muito fácil de eu buscar as informações, quando eu vou para o dashboard de, né, a partir daqui mesmo também, em Getting Started, eu vou direto para a documentação, e aqui eu estou na documentação da Quebec já, daqui um pouco vocês já vão começar a ver a documentação da Roma, então, e aí que nós vamos falar sobre as novidades da Roma, né, eu estou falando até a Quebec aqui, eu tenho todo um mapa de como que eu posso implementar melhores práticas, no meu dashboard, se eu for aqui em application services, esse dashboard eu acho bem bacana, porque ele me mostra quais são os meus serviços, quais são os tipos de application services que eu tenho, então, aqui, eu tenho 50 serviços representando metade do meu serviço sendo top-down via um entry point, eu tenho alguns serviços dinâmicos, eu tenho serviços que eu não tenho um assignment group, sem support, sem owner, e em related focus, o dashboard me provei informações de quais são os componentes do meu CMDB que não estão relacionados a nenhum tipo de serviço, né, então, aqui, esse é um ambiente de demo, ele é justamente para evidenciar isso, né, eu estou vendo que eu tenho 87 application services que não estão no serviço, né, sendo que são 72 stonecats, war, eu tenho java server, eu tenho databases, e esses dashboards, eles também têm a funcionalidade do drill down, né, se eu clicar aqui em cima, eu vou fazer o detalhe dessa informação, eu quero saber quais são as minhas instâncias horas com que não participam de nenhum serviço, clico aqui, eu vejo, opa, essas instâncias realmente, será que isso aqui é algum tipo de lixo no meu CMDB, ou se isso aqui é alguma coisa que realmente deixou passar e não está sendo conectada, super importante, para você fazer essa sanitização, né, e eu tenho o dashboard de CSDM, deixa eu admitir aqui, William, de CSDM Data Foundations, tá, o CSDM Data Foundations, eu também posso abrir aqui pela, né, pela parte de dashboard que vocês conhecem, ele tem os estágios, em cada um dos estágios, os meus indicadores, então seja foundation, seja o crawl, walk, run, e conforme os meus indicadores estão, né, aqui dentro do meus, por exemplo, aqui eu tenho meus top four aqui, né, nesse caso, alguns eu tenho cinco, tenho meu top five aqui, ele me leva, né, se eu pegar aqui dentro do crawl, por exemplo, ele me leva para um playbook de como é que eu posso ativar ou realizar uma remediação. Como que eu posso melhorar este ponto? Então, aqui, eu peguei aqui, olha, um exemplo foi bem aleatório, application services com business application, relacionamento de business application. Então, eu fui para o artigo, né, vejam que ele é aberto, eu não tenho nenhum, não estou logado, nada aqui, é direto do dashboard, é extremamente, né, click through, eu tenho o meu summer, né, o que que esse artigo me ajuda, qual que é o problema que ele resolve, uma análise desse problema e eu tenho aqui embaixo o meu playbook de remediação. Como que eu posso melhorar este indicador exatamente no meu ambiente, tá, então, o primeiro ponto, ah, faça tal e tal ponto, select crawls, como que eu faço o fixe, populando os relacionamentos faltantes, como é que eu vejo essa informação, e, bem lá no começo também, para quem nunca viu, qual que é o tempo, né, além das versões, qual que é o tempo que eu levo para executá-lo, dependendo do meu parque, dependendo também da minha velocidade de entendimento, né, do meu, da minha situação, versus o que eu preciso executar. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, que eu trago como uma novidade, ele vem na Quebec, que facilita muito a correta implementação, né, do framework do CSDM. Então, aqui eu tenho indicadores extremamente confiáveis, que estão sendo extraídos diretamente do CMDB, para mostrar como eles estão sendo aplicados em relação às definições. Joia até aqui, e aí o último ponto que eu coloco é a parte do Service Graph Connector. O Service Graph Connector, eles também podem ser baixados da Store, ele já traz, nessa tecnologia de Service Graph de trazer dentro das aplicações os relacionamentos, e eles estão todos, o Service Graph Connector, eles são homologados, para que eles tragam as informações dentro do, utilizando, né, o conceito do CSDM, utilizando as nomenclaturas, as tabelas, as propriedades corretas que pregam o CSDM. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, muita gente utiliza AppDynamics, Dynatrace, para monitoração de ambiente de aplicação, o SCCM, antigo SCOM, para a parte de gerenciamento de servidores Microsoft, muito Windows, então, todos esses pontos, eu já uso essa tecnologia do Service Graph, que não só alimenta a parte de popular, mas ele já alimenta com os relacionamentos e com os indicadores corretos. Um detalhe importante que eu acho que traz junto com uma dúvida, né, que foi colocada, é, para o uso do Service Graph, eu preciso do iTunes Visibility, eu preciso do Discovery ter licenciado, tá, isso acho que é um ponto importante que vocês tenham, né, na cabeça. E era esta parte, né, que eu queria falar sobre novidades, e acho que aí, Caio B, a gente pode ver se tem mais algumas perguntas, também, se... poder falar mais um pouquinho. Quer puxar de volta a tela para ti? Vou puxar, sim. A princípio, eu não capturei nenhuma dúvida. Pessoal, se tiverem dúvida, sinta-se à vontade, deixa eu compartilhar. Se vocês tiverem, né, uma instância já na Quebec, procurem como o plugin do CSTM, uma instância dev, por favor, antes, procurem o plugin do CSTM, se não tiver instalado, instalem, vão em dashboard, eu vim por aqui mesmo, tá vendo, eu peguei o dashboard CMDB View, e chamei ele, vocês vão ver esse dashboard que eu tô mostrando aqui. Acho que eu já tava projetando minha tela, onde você falou. Ah, relaxa. É. Relaxa. Eu só tava falando do, né, vai em plugins, procure o plugin do CSTM, se vocês tiverem uma instância em dev na Quebec, que vocês vão ver o dashboard que eu tava mostrando ali com o Data Foundations. Então, é super tranquilo ali, rápido de instalar. Show, show de bola. Bom, pessoal, eu queria fazer uma pergunta sobre essa instalação. Quando eu instalo esse plugin, eu não trago mais nada, eu só trago esses dashes. Ou tem risco de eu instalar mais coisas, assim? Poxa, boa pergunta. A gente tá falando do plugin. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Esse carinha aqui, quem que foi? Desculpa. Esse aqui, né? É o Edson do Itaú. É, esse aqui é só os dashboards, tá? Tá. Ah, beleza. Beleza. O que eu tava olhando pra minha tela, desculpa. O Caio B compartilhou aqui, tá vendo? CMDB, NCSTM, Data Foundation, Dashboards. Tá? Fechado, obrigado. Show. Bom, pessoal, a gente tá terminando aqui a primeira fase do workshop, tá? E só pra gente ir aqui pro fechamento, né? E abrir aqui pra dúvidas. O que vocês têm de dúvida, sugestão? O que vocês enxergam aí com relação à visão? Se é uma visão que vocês já tinham alinhado, se você já conhecia do CSDM, se vocês já sabiam o poder que o CSDM, ele traz, né? Dentro dessa, desse conceito, né? De relacionamento das informações dessa arquitetura com os outros modos da aplicação. O que mais pra gente ouvi-los? Eu acabei me perdendo um pouco na explicação do Service Graph. É a parte do Dashboard que vocês estavam mostrando até então? Não. O Service Graph até peço desculpa se eu passei um pouquinho rápido. Eles são conectores, né? De uma nova geração de conectores utilizando essa tecnologia chamada Service Graph, uma tecnologia que outros players do mercado também utilizam, por exemplo, a Microsoft, dentro da Azure ela utiliza, pra você trazer as informações do mundo externo pra dentro do seu CMDB. Quando eu uso o Service Graph, eu já garanto, conectores que estão com a tecnologia do Service Graph, eu já garanto que eles estão seguindo as melhores práticas e o framework do CSTM pra fazer a ingestão dos dados no seu CMDB. Tá? E aí sim, a resposta, né, a ingestão desses dados são os dashboards da metodologia. Consegui explicar? Sim, muito claro. Eu só fiquei na dúvida então da questão do licenciamento, se contabiliza no licenciamento do iTunes ou não, que você tinha comentado que era necessário ter o iTunes visibility, né? Isso, quando eu trago objetos, né, que eu tô utilizando esse processo de discovery, seja ele o discovery sem agente, discovery via um agente, um ACC, que agora tá saindo, ou o service graph, eu preciso do licenciamento do iTunes visibility. Tá? Mas conta licenças adicionais cada registro desse ou tem uma pódula? Não, ela conta a mesma licença do device, né? Por exemplo, se eu tenho a subscription unit, então eu tenho um device, vamos dizer que esse device eu tô fazendo o discovery dele pelo service graph, que tá vindo lá do service, do conector, do SCCM, e ao mesmo tempo que eu tô fazendo o discovery pelo mecanismo Agile Endless que eu tô indo via na WMI daquele servidor Windows. Eu contabilizo uma licença só por mais do que seja duas, três fontes alimentando o CMDB. A licença, ela é contabilizada pro dispositivo em si. Tá bom. Obrigada. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Imagina. Se tem mais alguma dúvida que também o pessoal no chat, se não tiver, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir agora pra um... Até aproveitar a presença de todos, quem não puder participar do Lab, a gente já vai soltar pra vocês a pesquisa, que eu acho que já deve estar aparecendo aí pra vocês, né? No Zoom. Alguém consegue me confirmar? Nossa, acho que já no começo... Eu não vejo... Não? É que eu tô como... Eu vejo que já tá sendo uma escondida. Ah, legal. Uma pessoa já votou. Ah, tá jóia. Ótimo. Pessoal, se vocês puderem antes da gente ir pra um break... Pra quem não apareceu aí, pessoal, é só clicar em enquete. Exato. Ela aparece de novo. Boa, agora eu achei. E até aproveitar enquanto o pessoal responde, a nossa próxima sessão vai ser o Lab, tá? Então, é um Lab onde a gente vai disponibilizar pra vocês acesso à instância e a gente vai passar por todos aqueles quatro steps, né? do... Deixa eu até projetar aqui de novo pra vocês verem. A gente vai passar por toda a parte de crawl, walk, run, fly, navegando dentro da plataforma que eu acho que ali a gente consegue materializar um pouco dos exemplos, mostrar o CSM, o Customer Service Management consumindo um catálogo de serviço, que aquele catálogo de serviço, ele tem o objeto de um item de catálogo associado a um Service Portfolio, por exemplo, e por aí vai, tá? Então, aqui um convite pra quem quiser continuar conosco, né? A gente vai fazer um break agora de 15 minutos rapidinho e a gente já volta e vamos todos para o Lab, tá? Lembrando, pessoal, aqui antes da gente fechar o break, lembrando que a gente vai ter uma premiação, tá? Para os três primeiros colocados aí que executarem o Lab com sucesso e por fim a gente vai mostrar ali como que a gente vai premiar. Voltando do break, eu explico um pouquinho melhor pra vocês a dinâmica, tudo bem? Tá jóia, Caio Bim. Enquanto isso, a gente deixa a pesquisa rolando aqui, a gente não encerra e a gente encerra na volta. Assim, todo mundo tem tempo de voltar. Vou deixar um cronômetro aqui, a gente tem uma visão do tempo faltante. Até já, pessoal. Até já, Eda.